e antes de assistir ao vídeo eu te convido a se inscrever aqui no canal casa saudável e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos guarda-roupa absurdamente perfumado sem gastar dinheiro cheiro prolongado por um mês inacreditável olá meus amigos tudo bem com vocês sejam muito bem vindos ao nosso canal não há nada mais gostoso do que abrir o guarda-roupa e sentir aquele cheirinho bom de roupa que acabou de lavar mas nem sempre é fácil conseguir colocar o guarda-roupa a cheirar bem do jeito que nós queremos pois as roupas que estão guardadas durante muito tempo por exemplo acaba ganhando cheiros incomodativos mas hoje acabou este problema o vídeo de hoje vai ser sobre dica do dia com coisas simples e que todos têm em casa esse caso não tiver no exato momento é fácil de fazer aquisição e se você gosta de receitas caseiras então curta nosso vídeo e compartilhe nas redes sociais com seus amigos e amigas e deixe um like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e venho falar hoje sobre os aromatizadores de ambientes quem aqui não gosta de ter um ambiente sempre cheiroso nada melhor do que limpar a casa e após dias ainda sentir aquele cheirinho de limpeza no ar ea minha dica de hoje é justamente para isso comprar um aromatizador para o canto da casa fica um pouco caro afinal os aromatizadores custam entre 35 reais e 180 em média agora pensa você comprar um aromatizador para cada cômodo da sua casa impossível e caro né então vou dar uma dica boa e barata é o mais impressionante que você só vai precisar de dois ingredientes para deixar seu guarda-roupas exalando aquele cheiro delicioso de limpeza você irá precisar para fazer o aromatizador de ambiente de um absorvente com abas amaciante concentrado ou caso queira algo mais discreto para o aromatizador use bolinhas de algodão para montar o aromatizador de ambiente caseiro é muito simples e fácil basta você abrir o absorvente e despejar uma tampinha de amaciante concentrado de sua escolha e deixe o absorvente absorver o líquido depois de absorvido o líquido tire o lacre onde tem a cola e pregue no fundo do guarda-roupa de preferência onde as pessoas não veja atrás das roupas este aromatizante caseiro mantém um mês de cheiro no seu guarda-roupa caso você opte por bolinhas de algodão você deverá fazer a mesma coisa nas bolinhas pegue o amaciante concentrado e despeje nas bolinhas de algodão e deixe a mesma absorver o líquido em seguida é só você distribuir os algodões nos cômodos da sua casa e dentro das gavetas do guarda-roupa isso vai fazer com que sua casa e seu guarda-roupas fique com o cheiro maravilhoso e vocês gostaram da dica deixem nos comentários ou me conte sobre a sua experiência com aromatizantes caseiros e se você gostou deste vídeo curta comente e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais e se ainda não se inscreveu no nosso canal inscreva-se casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida fiquem com deus uma ótima semana e até o próximo vídeo